Bem-vindos de volta a Monster High! Tá atrasada. Fui buscar o Mi Amig. Eu sou eu. Eu sou o Mi Amig. Deixe seu fogo brilhar. Tem fogo! Eu disse sem fogo! Sim, sim. Esse vai ser o melhor ano de todos! Monster High, senti saudade. Quem é? Você deve ser a bruxa com presas. Eu fui atacada por bruxas na França. Você não sabe o quanto isso aqui brilhou. Monster High mudou, viu? E pra melhor. O quê? Invadiram tentando acabar com a Draculaura. Eu te avisei, Wolf. É muito perigoso lá fora. Por que tem que ir sozinha? Eu sou a humana. Deixem comigo. Esperem aqui, tá? Eu falei pra me esperarem. A gente tá com disfarce. Óculos escuros não são disfarce. Todos lembram tanto? Eu tô meio tenso. E você tá tenso? Se a gente trabalhar junto, a gente pode acabar com essa guerra. Todos os monstros virão atrás de você. Dráculaura! Estamos em tempo. Clodin! Clodin! Minhas amigas precisam de mim. E... Meu Deus. Vamos lá. Borja não é ficar uma coisa. Vamos lá! Não é ficar tão mais seria. Não é ficar tudo que eu vou ouvir para você. Não é ficar em um lugar. Não é ficar tudo assim. Não é ficar tudo mais fácil. E aí